O imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido não devem incidir sobre ganhos obtidos por empresa beneficiada com pagamento adiado de ICMS A decisão foi da primeira turma do STJ A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto por uma fábrica de refrigerantes e decidiu que, no caso analisado, a cobrança da contribuição e do imposto são ilegais A empresa impetrou o mandado de segurança para não ter que pagar os tributos federais sobre a quantia obtida com a participação no programa de desenvolvimento da empresa catarinense, o PRODEC O incentivo concedido pelo Fisco de Santa Catarina consistiu no pagamento adiado de parte do ICMS relativo ao acréscimo resultante da empresa naquele estado Após 36 meses, a fábrica de bebidas deveria pagar um imposto adiado com juros simples, mas sem correção monetária De acordo com a Secretaria da Receita Federal, esse valor equivaleria a lucro base de cálculo da incidência do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o pagamento diferido do ICMS não é uma subvenção para investimento O que impede a não cobrança dos dois tributos No STJ, a empresa sustentou que subvenção para investimento é toda vantagem fiscal concedida pelo poder público Ao dar provimento ao recurso especial, a primeira turma entendeu que o Fisco, ao considerar esses ganhos como lucro, possibilita que a União retire indiretamente o incentivo fiscal concedido pelos estados O que levaria ao esvaziamento ou à redução do benefício Segundo a relatora, a ministra Regina Helena Costa, no caso analisado, o exercício da competência tributária federal interferiu na política fiscal adotada por Santa Catarina Pois o prazo estendido para o pagamento de ICMS com redução de encargos, instituído por lei local específica, atendeu aos princípios constitucionais Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma